Mais de 200 idosos de Vitorino se reuniram no Clube da Terceira Idade para o Arraiá promovido pela administração municipal. Houve cantoria, danças, apresentações de quadrilhas juninas e até um casamento matuto. O presidente do Clube Conviver, Vicente Chito, se alegra ao ver os amigos aproveitando a programação. É uma alegria para mim como presidente ver todo esse pessoal dançando, se divertindo. E fazendo festa junto. Teresinha Zago frequenta o clube há 18 anos e aos 66 anos de idade considera o festejo uma maneira de reviver a sua infância. Eu acho maravilhoso porque é um encontro, é uma convivência que a gente tem de todos os dias e hoje é especial. O pessoal, festejando o São João, a gente se sente criança de novo, né? Então, o pessoal vem com aquela animação toda e nós todos entramos no clima, né? Ficamos super agradecidos a todas as pessoas que participam também. E estamos abertos para que todos compareçam, que todos venham até nós se divertirem, porque esse é o nosso objetivo, né? É uma família que nós temos aqui. Para alguns idosos, essa festa dá significado à idade e traz ânimo para viver a experiência da terceira idade. Eu acho que frequentar o clube de idosos hoje é uma maneira de se viver mais, porque ao invés de ficar em casa pensando em coisas que não levam a nada, a diversão é uma terapia. Durante o ano todo, esses meninos e meninas estão envolvidos em diversas atividades, como dança, coral e artesanato. Tudo isso é desenvolvido aqui, no Clube de Idosos de Vitorino. Ao longo dos meses, uma vez ao mês, a gente faz as reuniões com os nossos idosos, porque a gente tem um programa que se chama Idoso Feliz. Então, dentro desse programa, a gente elabora ações com eles, seja em datas comemorativas, para a gente conseguir reunir o maior número deles e a gente fazer uma socialização.